Atenção aí, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita só no sapatinho. Aí, cuidado com a volta, tá? A volta tem que ser bem devagarinho, pra ninguém cair. Aí, dá uma paradinha e vai de novo. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, entendeu? Cuidado pra não cair, hein, gente? Se caiu, dançou, hein? Cuidado. Suelen tá representando...